Eu, Juliane Sanches, apoio, que eu apoio o Zatulinho, 31800, pelo comprometimento por toda essa parte que a gente ouviu dele e teve contato muito próximo aqui, maravilhoso, muito obrigada e eu agradeço de coração. Imagina, eu que agradeço, obrigado aí pela confiança, sou candidato a deputado estadual, 31800 e junto com o Ricardo Lourdes, 1550 e nosso governador Paulo Schaaf, 2015, ponte conosco. Vamos apoiar aí todo mundo e ir em frente com essa política boa, que chega de coisas ruins na nossa política, agora é só coisa boa. É isso aí, obrigado.